Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Jamire Jambeiro, eu sou advogada no Brasil e em Portugal. No vídeo de hoje eu venho na realidade bater um papo com vocês, um vídeo no qual eu venho ressaltar sobre algumas dicas, questões nos quais contribui para alguns brasileiros, na verdade, voltarem de Portugal. Então, não é um vídeo estritamente para falar sobre questões legais como habitualmente, eu falo sempre no canal, portanto, me acompanhem nesse vídeo. Bem, antes de tudo, venho convidar todos aqueles que não estão inscritos no meu canal, se inscreve no meu canal porque só assim vocês vão poder ser notificados dos próximos vídeos. Dentre mais, também convido a todos aqueles que não fazem parte das minhas redes sociais, como o Instagram, Advocacia de Migração, que pode acompanhar as atualizações e o meu dia a dia advogando em Portugal. Bem, pessoal, é um tema complicado, complexo, realmente. Bem, eu venho na realidade trazer um pouco também da minha experiência. Tenho quatro anos vivendo e vendo muitas experiências que são compartilhadas entre amigos e clientes. Bem, pessoal, antes de tudo, migrar é difícil, é doloroso. Independente de eu ser uma profissional e trabalhar, enfim, tenho interesses a respeito dessa área, mas não tem como, mesmo sendo advogada, ir olhando somente para as questões legais, técnicas, não ser humanas e realmente ver que alguns, que quando já está aqui em Portugal, realmente termina às vezes me procurando para se regularizar ou para, na realidade, ajudar em outras questões jurídicas. E termina compartilhando muitas questões nas quais contribuem para voltar. Bem, dentre mais, dizendo para vocês de forma bem objetiva, a dica que eu dou iniciando, faça, na verdade, uma análise da sua personalidade, do seu caráter, do seu objetivo de vida. É isso mesmo, fazer o seu autoconhecimento. Dentre mais, você tem que realmente identificar toda a cultura daquele local. Na verdade, esse vídeo termina transcendendo somente para que migra para Portugal, mas para você que pensa ir para fora do seu país, ir para uma outra cultura, enfim, para uma outra legislação, é necessário se autoconhecer e ver se no momento em que você está querendo migrar, você realmente está preparado psicologicamente. Financeiro, todo mundo está cansado de dizer. E a gente sabe que é claro que você tem que ter realmente um planejamento financeiro e um planejamento jurídico, digamos, né? Compreender as leis daquele país de forma geral, não tão somente para autorização de residência, mas antes de tudo isso, é necessário se autoconhecer e ver se realmente aquele local é um local no qual realmente vai representar, vai fazer com que você se encontre e desenvolva a sua vida pessoal, a sua vida profissional. Bem, passado isso, realmente você se identifica, é aquele local realmente que você quer viver, como é no caso, né, que estamos falando aqui de Portugal, também é necessário passar para a segunda etapa, que é a etapa do planejamento. O planejamento financeiro, o planejamento psicológico, porque independente de nos identificarmos naquele local, é muito difícil o início. São muitos problemas, são muitas barreiras. Infelizmente, quando algumas pessoas se identificam em ir para um outro país e sair do seu país de origem, nós estamos acostumados com muitos problemas dos nossos países, cansados, digamos, e por isso às vezes nos motivam. Às vezes também questões pessoais ou financeiras nos motivam a migrar. Mas, juntando tudo isso, sempre associamos que o outro local é o paraíso, é a solução de todos os nossos problemas. E algumas pessoas têm essa ilusão. E essa ilusão, infelizmente, faz com que, quando as pessoas cheguem e em pouco tempo, enfrente dificuldades. E aí é que vem a, entre aspas, desilusão. Porque, na verdade, não existe paraíso em lugar nenhum. Existem questões melhores, que às vezes optamos, porque a vida é feita de opções. E realmente faz com que nos incentive a querer conquistar um espaço e residir naquele país, que é como no caso de Portugal. É um país realmente com segurança, com educação de qualidade, com infraestrutura, transporte público. Enfim, além de ser um país muito bonito, se comer bem, tem um clima maravilhoso em relação aos outros países da Europa. Isso é fato. Mas não significa que você não vai enfrentar dificuldades. O que eu estou falando aqui, para alguns, ou à primeira vista, pode parecer que não. Isso eu já sei. Outra coisa é realmente você colocar tudo o que eu estou falando em prática. É o que, às vezes, eu pratico e sempre tenho o cuidado de conversar um pouco com os clientes que ainda não foram, quer dizer, não saíram do Brasil, não foram para Portugal. Mas, na prática, eu vejo que no início, por mais que eu tenha dito, lá naquela consulta de planejamento, eles chegam e dizem, nossa, estou chocado com a dificuldade disso, com a dificuldade de arrendar. Enfim, é isso, pessoal. A primeira coisa é autoconhecer para realmente saber se realmente é aquele local que você quer desenvolver um negócio ou se você quer residir. E tenha como mensagem final de tudo isso que a verdade é um recomeço de uma vida. É como se fosse aquela época em que você praticamente estava saindo da casa dos seus pais ou estava se formando e teve que reiniciar a sua vida. Então, assim, coisas minuciosas, desde montar aos poucos a sua casa, viver com pouco. Então, assim, não é fácil você migrar. É um tempo que você passa até para ver se a sua vida naquele local se desenvolve para realmente também você continuar investindo e montando toda a estrutura da sua vida. enquanto isso eu sempre associo que é pelo menos de um ano a dois e mesmo assim pare para pensar. Desde a época em que você casou saiu da casa dos seus pais desde a época em que você se formou e conseguiu comprar a sua casa própria se estruturar não foi em dois anos. Então, você na verdade zerar toda a sua vida e ir para um outro país também não vai ser tão rápido. bem, se estruture e se autoconheça faça um plenariamento jurídico, psicológico e financeiro que vocês realmente conseguem ultrapassar essas barreiras e depois pode olhar para trás e dizer olha, consegui. Enfim, pessoal, é essa mensagem que eu quis deixar para vocês não estreitamente jurídica e para aqueles que ainda não me acompanham passem a acompanhar. Tchau, tchau.